Eu tenho certeza que depois desse vídeo, sua vida profissional vai melhorar bastante e você vai conseguir lucrar mais. Preste bem atenção que eu vou passar aqui detalhes que você vai conseguir aplicar a partir de agora. Existe uma frase que diz assim, existem duas maneiras de você aprender na vida. A primeira delas é você aprender por conta própria, entre erros e aceitos e disso você vai tomar prejuízo, tem coisa que vai dar certo, tem coisa que não vai dar. E a outra maneira é você encurtar esse caminho. Como? Aprendendo com o erro dos outros. A gravação desse vídeo vai estar aqui na descrição. Menos de R$50 é o preço do nosso treinamento. Você que está iniciando, não tem como comprar um curso mais caro, não pode investir em treinamento. Agora, pode iniciar com o nosso treinamento por menos de R$50,00 no celular que você conserte ou um prejuízo que você evite através da dica do nosso treinamento, já pagou o valor desse curso. Link na descrição. Se outras pessoas já tentaram algo do que você está tentando e essas pessoas já erraram bastante, você vai pegar apenas aquela parte que deu certo. Então, você não vai passar pelos mesmos erros e, consequentemente, não vai tomar prejuízo. Se eu estivesse iniciando hoje na manutenção do celular, tem muitas coisas que eu não faria. E é isso que eu vou falar a partir de agora. A primeira coisa é pegar serviço demais. Sim, eu tomei muitos prejuízos no início. Porque quando você abre uma assistência técnica ou até mesmo você trabalhando na sua casa, assim que você começa a divulgar o seu trabalho, vai vir bastante serviço. E entre esses serviços, tem celular que tem conselho e tem aparelhos que não. Tem celular que já vieram de outras assistências técnicas, de locais que eles tinham peça, eles tinham ferramentas para poder fazer esse serviço e, mesmo assim, não conseguiram. E a maioria de nós, quando estamos iniciando, não temos bastante sucata, não temos microscópio, não temos uma boa prestação de retrabalho. Então, a gente só vai poder fazer ali o básico, que é, no máximo, uma troca de conector, uma troca de tela. Então, tem serviço que não dá para fazer. E eu comentei esse erro no início, porque todo aparelho que aparecia, problema no Wi-Fi, aparelho que não ligava, eu pegava para tentar consertar. Eu não tinha todas as ferramentas. Por exemplo, às vezes até encontrava um defeito no curto-circuito, mas não tinha o microscópio para poder fazer aquele serviço. Então, tinha coisas que davam certo, coisas que davam errado. E aí, eu ia acumulando muitos serviços, ia ficando muitos aparelhos lá. E você sabe que uma coisa é você trocar uma tela de 30 minutos, e outra coisa é você pegar um aparelho que não liga no celular, que você não sabe qual é o defeito, onde aquele aparelho vai passar ali um dia, dois dias, quem sabe até uma semana, ali na sua assistência técnica. E o cliente, ele vai toda hora procurar, ele vai ligar, porque ele quer o aparelho dele consertado, ele quer alguma notícia. E se você não prestar atenção nesse detalhe, você vai ter bastante aparelho nessa situação, vai ser várias pessoas te procurando, te ligando, e aparelhos que na maioria das vezes não tem conceito, por conta dos materiais que você não tem disponível, ou até mesmo porque já são aparelhos que talvez não compensa consertar. Então, a primeira coisa que eu iria fazer, se eu estivesse ensinando hoje, era não pegar todo tipo de serviço. Eu ia aprender a dizer não. Se chegasse agora um J5 Primer para trocar a tela, sim, eu pegaria esse serviço. Se fosse um aparelho que caiu na água, e eu não tinha todos os materiais, eu nem iria tentar. Eu ia pedir a ele para levar em outra assistência técnica. Fazendo assim, eu ia economizar o meu tempo, e aquele cliente eu não ia perder, porque ele ia levar em outra pessoa, quando tivesse outro tipo de serviço, ele ia retornar para mim. O cliente ia pensar o seguinte, eu gostei aqui desse rapaz, porque ele não pode consertar, pelo menos, ele foi sincero, ele não vai ficar com o meu aparelho aqui muito tempo, sendo que eu podia consertar em outro lugar. Então, eu escolhei alguns serviços. Eu ia focar na troca de tela, na troca de conector, aqueles serviços que sim, eu conseguia fazer. Ia tentar melhorar cada vez mais. À medida que eu tenho, espaçando, eu ia juntar dinheiro, e esse dinheiro, do lucro, dos conceitos, eu iria investir em mim, em treinamentos, como também a comprar ferramentas, para eu poder avançar cada vez mais, um passo de cada vez. E outro detalhe, eu ia organizar a questão dos prazos. Eu não ia mais trabalhar dessa forma. Aqui o cliente deixa o aparelho agora, eu não sei nem qual é o defeito, eu já peço para ele vir na parte da tarde, ou eu peço para ele vir no outro dia. Primeiro, eu ia fazer o seguinte, eu ia olhar quantos aparelhos tinham ali para eu consertar. E se, depois disso, eu ver que não tinha como eu entregar o aparelho na parte da tarde, ou o aparelho no outro dia, eu seria sincero com o cliente e falar, olha, eu não consigo entregar o seu aparelho hoje, ou eu não consigo entregar o seu aparelho amanhã. Então, eu pediria um prazo maior. Por quê? Quando você pega um prazo maior, você vai ter tempo suficiente para consertar aquele celular, e caso aconteça algum imprevisto, você vai conseguir consertar, né, dentro daquele prazo. Agora, se você pega para o cliente passar no outro dia, que é um defeito maior, um defeito grave, e chega no outro dia, você está sobrecarregado, e você não consegue consertar, você acaba perdendo o cliente, porque o cliente vai dar viagem, quando ele chegar na sua casa, ou na sua assistência, se aquele aparelho não está pronto, ele não vai falar bem em você. Então, é melhor você pedir um prazo a mais, né, e conseguir cumprir esse prazo, porque tentar agradar o cliente, para não perder o serviço, e no final, perder o serviço, e perder o cliente, né. Eu digo isso, porque foram experiências, que aconteceram comigo, eu perdi muitos clientes, porque eu não conseguia cumprir os prazos. É claro que a minha intenção, era conseguir cumprir sim, esses prazos. Então, eu fazia o possível, para agradar o cliente, só que, o cliente queria o mais rápido possível, e, era para eu dizer não, falar, olha, infelizmente não dá, mas, às vezes, eu achava que ia dar, às vezes, eu acreditava, eu vou conseguir, e no final, eu não conseguia cumprir, aquele prazo. Então, essas duas coisas, né, eu já mudaria. Outra coisa, serviço fiado, eu não farei fiado, para ninguém, apenas, avista o cartão. Se você está iniciando agora, jamais, faça o serviço fiado. Não acredite em todo mundo, que dá 100 reais agora, e fala, que daqui a 15 dias, ou um dia a 5, vai dar o restante. Por quê? Porque, às vezes, a intenção dessa pessoa, é realmente te pagar, mas, se acontecer algum imprevisto com ela, algum dia acabar, ou alguém acontecer, essa pessoa vai comprar remédio, ela vai comprar orgulhão, e você vai ficar por último. E, como você está iniciando, você precisa de dinheiro, para poder investir em você, comprar mais ferramentas, pagar o convencedor, então, você não pode vender fiado. É à vista, ou no cartão. É melhor você, deixar de vender, mas está aí, com a sua mercadoria, do que você vender, e perder a mercadoria, e, em alguns casos, perder o cliente. Então, preste bem atenção nisso. E, à medida que o tempo, ia se passando, com o lucro, eu ia comprando também, películas, pois, na película, você pode ganhar bastante dinheiro. Então, cada cliente, que trocasse a tela, eu convenceria ele, a colocar uma película, pois, seria uma vida a mais. Imagine, 30 celulares consertados, em um mês, 30 películas, você lucrando 10 em cada película, seria uma renda aí, de 300 reais, a mais, por mês. As primeiras ferramentas, que eu ia investir, seria, uma separadora, de ABCD, depois, a estação, de retrabalho. Porque, eu ia focar, na troca de tela, na troca de conector, como eu falei, no início do vídeo, e, assim, que eu tivesse dinheiro, o suficiente, compraria, um microscópio. Eu pesquisaria, antes, na cidade, para saber, o que realmente, as pessoas estão procurando, qual o tipo de serviço, que as pessoas, querem fazer. Porque, de nada adianta, você investir, em uma ferramenta, que, no momento, as pessoas, não estão procurando, pelo serviço, que aquela ferramenta, faz. Exemplo, de nada adianta, você investir agora, em reparo de placa, sendo que, não está tendo, tanta procura, você poderia investir, em outras ferramentas, que iriam trazer, dinheiro mais rápido, como também, acessórios. Eu pensaria, o que eu lucraria mais? Investir mais, em películas, ou investir agora, em um microscópio? Então, eu investiria, naquilo, que iria trazer, o dinheiro mais rápido. É claro, que, à medida do tempo, isso passando, aí sim, eu ia comprando, as outras ferramentas. Pois, as ferramentas, elas, são investimento, não é gasto. Outra coisa, a cada serviço, a cada tela, que fosse trocada, eu guardaria, no mínimo, 10 reais, de cada serviço. Porque, imprevistos acontecem, prejuízos acontecem. E, não tem nada pior, do que, quando o cliente chega, dizendo que a tela, deu defeito, que o seu serviço, não ficou bom, você não sabe, de onde tirar aquele dinheiro, para poder pagar o prejuízo. Agora, quando você está prevenido, você guardou o dinheiro ali, chegou o prejuízo, você consegue cumprir, aquele prejuízo. Eu ia manter o foco, como eu falei no início, um passo de cada vez, troca de tela, troca de conector, venda de películas, depois ia vender fone de ouvido, outros acessórios, de pouquinho em pouquinho, sem pressa, para poder tentar consertar tudo, para poder agradar o cliente, pegar todo tipo de serviço. porque se você conversar com pessoas que iniciaram, e começaram da maneira que eu comecei, tomara prejuízo. Mas, como eu falei, você aprende, entre erros e acertos, e você aprende também com os erros dos outros. Então, assim como no início, para mim não foi fácil, eu sei que para você também, não está sendo fácil. Mas, se você pegar apenas uma dica desse vídeo, e colocar em prática, eu tenho certeza, que você vai se tornar um profissional melhor. Em breve, você vai conseguir ter a sua assistência técnica, de sucesso, vai evitar bastante prejuízo, e vai crescer, cada vez mais. Deixe aí o seu comentário, se inscreva no canal, e aqui na descrição, está o link do meu treinamento. Muito obrigado, vejo você, no próximo vídeo. E aí Tchau.